Tem motivos seguros para portar a roupa contenta e satisfeita. Mirando que a roupa trabalha assim, tem um tempo bastante corto, como que agradeço a comissão para isso aqui. Segura, mirando que não é tão fácil, mas é segura, que tem um diferente, vamos dizer, fator, que o mestre tem a conta com ele. Mas se nós estamos com o entregamento de aeroporto aqui, tem várias soluções, não somente para um assunto, mas uma quantidade. E essa é sempre a meta, de maneira como o ministro presidente explica, e acabo de me dizer, mirando que é algo que eu vou compartilhar dentro de dois ministérios, assuntos em geral e parte de ensiança. E essa é a dunha boa e acaba, um bíster riba, essa é a que está mais que simplesmente opvam para o meu conhecimento de escola, e é mais que simplesmente é aspecto de como nós estamos em Verlãs, um escolar. E está a nossa mira, e está a ver comprobar o mundo, que nós sabemos que o meu conhecimento de escola, estudiantes, de maneira de portar acesso a um tipo de programa, nós temos um resultado positivo para que não prestação de escola mesmo. Isso é parte acadêmica. Nós queremos enfocar mais e mais a linha entre escola e depois de escola, que não está sendo muito forte, que é que está escola, escola acaba, e aqui não está diferente atividade. não, mas não, que tem uma maneira de vista, é uma blurred line. Está algo que a nossa mira tem potencial para seguir esse aumento de escola, e aceita segurar algo que, de maneira de vista, não está muito problema para portar braços e projeto aqui, mirando onde nos metem a estar para risa e prestação de nós muito na escola. e aceito segurar um de maneira, um de melhor forma para portar isso aqui. Então, nós estamos muito contentos que nós podemos observar isso aqui para a realidade. Temos ainda muito trabalho para isso, para nós chegarmos a um momento, onde nós estamos com a conta de que toda escola, nós temos um projeto aqui, um tipo de atividade que está aqui no relatório, mas eu tenho certeza que ainda o pilot fez, mas me lembro que nós estamos falando de 500 homens, que acaba um candidato bastante grande, que nós podemos dar uma informação que nós podemos dar um pouco de informação, que nós podemos dar um pouco depois de ser lançado, para que outras escolas, e, para os 500 homens, que nós estamos fazendo parte do pilot, e acaba que nós temos uma vantagem de chegar no terreno de escola, e também, depois, de ser com diferente forma, e não deve ser aqui, que nós podemos desenvolver muito por completo, seguramente, em cada reportagem. e, desde o início,